Olá, boa tarde. Começa agora o Esporte na Área com as novidades do esporte piauiense. Vamos começar falando de Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe do River conseguiu a vitória em casa diante do São Raimundo de Roraima. Com o resultado, o time tricolor se manteve no G4. Depois de empatar em 0x0 em Roraima, o River recebeu em casa o time do São Raimundo pelo retorno do Campeonato Brasileiro da Série D. Os clubes fecharam a primeira fase ocupando o G4 do grupo A2, o Galo em terceiro e o adversário em quarto lugar. O São Raimundo começou bem a partida. Pressionando a zaga do Galo logo nos primeiros minutos, o time conseguiu dois escanteios seguidos. Em seguida teve essa falta sobre o Raí, mas a cobrança saiu fraquinha. João Gabriel, que estava cumprindo a suspensão, voltou a campo com o Galo e nessa jogada tentou fazer o primeiro. Mas o lance de perigo veio aos 21, quando o Ed cruza para dentro da área e acha a cabeça de Max, que cabeceia, mas o goleiro Marcão se saiu melhor. Logo depois, Fininho cai na área do River e pede pênalti, mas o juiz mandou seguir. O São Raimundo também saia com perigo e muitas vezes armava as jogadas com o camisa 10 do time. E nesse chute de Hermes, a bola vai lá para dentro da área, mas o goleiro tricolor segura. Para o segundo tempo, o técnico Flávio Araújo substitui João Paulo por Guto e também tirou João Gabriel para a entrada de Wendel. E em seguida, Bruninho cobra falta e Marcão empurra a bola para longe do gol. Mas foi aos 12 que o Galo cantou. Após o cruzamento de Ed, a bola bate na zaga e acha Max, que não desperdiçou e empurrou para balançar a rede do São Raimundo e abrir vantagem no Albertão. Essa dancinha aí, meu filho cobra bastante para me fazer um gol para ele, meu filho Pedro, de 5 anos. Pedia muito essa dança aí, apesar de eu ser todo duro, mas eu tentei ali, foi para o meu filho Pedro. Mais perigoso no segundo tempo, o River força logo a entrada de 3 no time do Roraima. E nesse lance, Maia joga a bola com perigo, mas ela é desviada pela zaga. E na sequência, tem mais aperto do São Raimundo, que vai para cima em busca do empate. E para salvar o gol, Vinícius se estica todinho e tira com a ponta dos dedos o perigo. O Galo segue segurando o resultado, que garantia a vitória, mas já aos 45, veio o último susto. Nessa cobrança de Vicente, a bola passa perto do gol do River. E aí, já sabe, né? Fim da partida no gigante da retenção. Esse jogo de hoje, jogo de domingo, o ponto que a gente conseguir tem que ser, sabe, tem que ser comemorado. Depois do jogo, os jogadores estavam totalmente exaustos. O time estava muito exausto, né? Porque você vê que o cara se doou até onde deu. Então, eu falei, grupo, levanta a cabeça, vamos comemorar, pô. Sei que vocês estão cansados, mas tem que comemorar porque foi um grande resultado, né? E agora é repouso absoluto, né? Nós temos um treino regenerativo na quinta, outro treino regenerativo na sexta, porque temos a viagem à tarde. Enfim, é repouso, alimentação, suplemento, para que o nosso time domingo contra o Santos. O Santos também está na briga, está no paro, né? A gente consiga outro grande resultado. É, e ainda pela Série D do Campeonato Brasileiro, tivemos também o jogo entre Sinop e Autos, lá em Mato Grosso, no estádio Gigante do Norte. O Jacaré venceu de virada por 2 a 1. Vamos conferir agora os gols da partida. Aos 21 minutos do primeiro tempo, a bola foi lançada para a Fogaça. Em velocidade, ele entrou a área, né? Invadiu a área e abriu o placar. Já no último lance do primeiro tempo, nos acréscimos, o Rai e o Júlio Ferrari trabalharam aí pela direita. A bola foi lançada para dentro da área. A defesa afastou e sobrou para o Tiaguinho bater forte. A bola ainda desviou em Ayrton e entrou. Tivemos o gol de desempate do Autos, que foi aos 35 minutos do segundo tempo, em jogada pelo lado esquerdo. A bola foi para o Jânio Daniel, que fez o gol do Jacaré 2 a 1. O Autos aí se mantém na liderança do grupo, com a folga de 18 pontos na tabela de classificação. Agora vamos para um rápido intervalo. E na volta, mais esporte piauiense. O Itúlio Rosa é uma campanha muito importante para a conscientização das mulheres. Vista essa campanha. A prevenção é a melhor estratégia nesse tratamento. Faça exames regularmente. Toque sua mama e se notar alguma informação diferente, procure um médico. A TV Assembleia apoia o Outro do Rosa. A gente abraça essa luta. E já estamos de volta com esporte na área para falar de Série B do Piauiense. Nesse momento está acontecendo o primeiro jogo da decisão entre Tiradentes e Fluminense no Albertão. E o Tiradentes, o Amarelão, vai vencendo o jogo pelo placar de 2 a 0, com os gols de Cauã e Neto Brasil. Agora vamos falar de futebol feminino, porque os jogos da Série A2 do Campeonato Brasileiro já foram retomados. E o Tiradentes volta a campo neste sábado, aqui em Teresina. Vamos conferir. União, confiança e muito treino. Esse é o Tiradentes feminino, se preparando para o primeiro desafio na retomada das partidas do Brasileirão Série A2. E que desafio, viu? O adversário é o Ceará, nada mais, nada menos que o líder do Grupo A. E o técnico Toninho tem intensificado o trabalho de preparação física. Foi um trabalho mais de preparação física com o professor Aquino, tendo em vista que essa paralisação não nos deu condição de trabalharmos no campo. Isso dificultou um pouco o trabalho de conjunto, o trabalho que nós sempre costumamos fazer, que é o trabalho de posse de bola, de conjunto, de uma maneira geral. Dentro da medida do possível, a equipe foi treinando e quando nos deram a condição de podermos trabalhar no campo, a gente teve essa liberdade e conseguimos reativar o trabalho a nível de um campeonato nacional. Para o duelo contra o alvinegro cearense, novidade entre as tigresas. A volante Nayana chegou há duas semanas para brigar por uma vaga no time principal. Eu cheguei recentemente aqui, mas já me senti muito bem acolhida pelas meninas. É uma experiência bacana. E eu estou lutando todos os dias para que, quando eu receber a oportunidade, possa fazer o melhor, tanto para mim quanto para elas. Já a Andriele é veterana no time. Estava na vitória contra o Juventude do Maranhão, lá na primeira rodada, e até marcou gol. E ela quer repetir a dose contra o Ceará. Espero que nesse jogo em casa, não só eu, mas todas nós, que a gente possa fazer uma brilhante partida e que a gente possa colocar dentro de campo todo esse tempo que a gente esteve treinando. São três pontos muito importantes em casa, que dia 30 também já tem outra batalha, mas a gente tem que ir em busca dos nossos três pontos aqui em casa. Dentro da medida do possível, a gente vai trabalhando para poder... Sabemos da dificuldade que o coronel passa, para poder montar uma equipe, porque as grandes equipes do Brasil interessam nas grandes jogadoras. Isso dificulta a composição de uma equipe. Tiradentes e Ceará vão se enfrentar no próximo sábado, no Albertão, às cinco da tarde, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. Só lembrando que o Tiradentes derrotou a equipe do Juventude Timonense na estreia da competição, pelo placar de 3 a 1, jogando em São Luís, no estádio Castelã. Falando de Campeonato Piauiense, o Parnaíba anunciou o retorno do técnico Wallace Lemos para a sequência do Campeonato Piauiense de Futebol. É isso. A gente fica por aqui com o Esporte na Área de hoje. Tchau, tchau, tchau.